e fala galera beleza amigo voltando com mais um vídeo para vocês bom gente nesse vídeo é vou mostrar para vocês aí como é você saber o valor que você vai tirar no mês que você está trabalhando com google adsense ok vamos lá bom é do dia 1º até o dia 10 vai chegar um e-mail no seu telefone é falando o seu desempenho do seu canal no caso aqui ó vai chegar um e-mail para você assim no caso aqui tá aqui ó é a disso o vídeo veio o seu desempenho do seu canal mês passado vai estar mostrando aqui embaixo é esse foi o desempenho do seu canal esse mês é mais 5.876 inscritos mais 853.763 visualizações mais 12 minutos assistido enfim vai chegar meio para você dessa forma aqui certo bom após o dia 10 você já consegue saber o valor é que vai cair em dólares no seu aqui no meio vai chegar aqui ó você vai entrar no seu no chrome vai digitar o nome adsense login ok beleza dessa pouquinho aqui e onde está google adsense login pt br que é português brasil você vai dar um clique aqui você vai saber o valor que você vai tirar no mês que você está ok vamos ver o meu aqui bom esse aqui é o valor que eu vou tirar esse mês está é 560 dólares ponto 24 ok mês passado foi 521.25 e esse meio foi mais que deu 560.24 dólares a mais quanto vai dar em nosso real brasileiro na nossa saída brasileira no caso real você vai sair daqui vai baixar o aplicativo na prehistória que é isso aqui ó é o taxa de isso aqui ó entra aqui nele aqui tá estados unidos vai colocar o nome aqui estados unidos que é dólares 560.24 e para cá para baixo no caso que vai dar 2.136 pontos 14 centavos ok então vai dar 2.136 pontos 14 centavos beleza aí do dia 22 vai chegar outro e-mail do telefone agora essa informação para você aqui ó verifique seu pagamento recente é enviamos um pagamento a você referente aos seus ganhos do google adsense em no caso esse meio aqui chegou em 22 de fevereiro de 2019 ok aí tá aqui em baixo caso você não receba seu pagamento em até 5 dias útil é da data desse meio entre em contato com seu banco para mais detalhes ok no caso se não cair na sua conta até 5 dias útil você vai ter que ir na sua agência e falar com o gerente para você conseguir retirar o seu pagamento ok então galera basicamente o que eu tenho para mostrar para você é só isso se você gostou compartilha o vídeo deixe seu like um abraço e fui e aí e aí